Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês. Desta vez galera, pra irmos passar o final do ano lá em Socorro, essa cidade maravilhosa, aonde nós apaixonamos, coisa que eu nunca fiz, como alguém já acompanha no vídeo, vocês sabem que nós deixamos dois trailers nossos lá, e já deve ter uns três meses mais ou menos que tá no camping, para pirar. Olha aí pra vocês verem a entrada, ó. Essa lateral direita aqui que vocês estão vendo, ela é o novo espaço, tá, que tá saindo aí pra Motorhome, onde já tá as fossas sépticas, pronto. Em breve vai estar os encanamentos, sistema de energia e tudo. Olha pra você ver que espaço maravilhoso, com mil metros quadrados só pra Motorhome e trailer, tá vendo? Mini trailer, barraca de teto, também dá pra ficar aqui. Galera, um camping maravilhoso, cinematográfico, tá? Eu digo cinematográfico, dá pra vocês verem o quadro de vovó ali, ó. Quando chegamos no camping já tava meio que cheinho já, uma galera top, que vocês vão ver em breve. Pessoal, fica comigo até o fim do vídeo, que vocês vão gostar. Aí, galera, Reinaldo Kim, 4x4, mais uma vez com vocês, e... Sua esposa. Galera, sabe onde a gente está agora? A gente tá começando esse vídeo agora pra mostrar pra vocês aí mais uma dádiva, uma coisa maravilhosa que tem aqui no camping. Para pirar. Fala um pouco mais alto. Para pirar. É isso aí, é pra vocês pirar mesmo, entendeu? Então, quer ver só o que tá acontecendo aqui agora? Vem comigo. Se apresenta aí, ô churrasqueiro. Opa, beleza? Aqui a gente tem um... Ó o que tem aqui pra nós. Olha isso aí, que coisa linda, ó. Pessoal, nos camping por aí, a gente não sabe como que é. Aqui é desse jeito. Certo? Olha aqui, ó. Como que é o nome disso aqui mesmo, churrasqueiro? Entreveiro. Entreveiro, atrevido. Vem comer aqui, ó. Esse aí tá meio adaptado. Tá vendo, ó? Foi feito uma adaptação aqui, uma engrenagem em volta, pra poder fazer todo mundo aqui se envolver no assunto. Sem engrenagem, acho que não vai dar certo. Dona Lígia tá aqui. Marquinho, dá um salve. Kátia. Aqui tem um pessoal aqui, ó. Fofocando. Vai lá, pessoal. Se apresenta aí, que esse vídeo vai pro canal, hein? Vai lá, fala o nome aí. Eu sou o Gabriel, a gente é de Boituva. Boituva. Vou sair da Bela, vim de Boituva também. Olha lá, quem mais? Vai, eu também. Esse cara aqui de onde que é? Eu sou do Parque Maravilha! Esse doido aqui é o André. Esse camarada aqui vai recepcionar vocês toda vez que vocês virem aqui. É isso aí. É a recepção que vocês nunca viram até hoje, certo? Esse cara é tudo de bom. Muito obrigado. Ok, galera? Agora, André, vem cá comigo já, vem cá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, mas antes de colocar a edição aí da noite, eu vou mostrar pra vocês como foi o nosso dia. Curtam pra vocês, vamos fazer árvores. Tá aqui a galera aí, ó. Vamos lá, o prédio aqui, ó. É das árvores aqui, ó. É tudo bem, é tudo bem. Nada, galera. Só a entrada, tem um negócio que eu estou seguro. Vocês podem trazer campaninha aí. Pessoal, aqui só foi muito a vida, o senhor, a segurança. Falo, Ana! Uh! Foi muito, tá? Até o pessoal que vem fazer rápido, o senhor, a segurança aí a segurança também, para ele, está? Por que até o final de tudo que vocês vão gostar. O que você tem muito a informação que eu estou fazendo aqui, aqui é um tal parque para tirar canto. Nós estamos no... No circuito de vidro-fecho. No circuito de vidro-fecho, ele é um circuito de avenida. Então, tem muito a atenção que eu estou vendo aqui. A nossa visão, a paz, só hora era de ajudar. Até minha cunhada ali, ó. E aí, a Lígia, a Lígia, a Lígia lá Letícia, Arthur, Lígia, o Marquinhos Então pessoal, vocês vão ver que o negócio é Vale a pena vocês virem e conferir Vem aqui, fica no Parque Parapirá Um lugar muito gostoso, divertido Um lugar, sim, de pessoas legais que frequentam esse lugar Um lugar tranquilo E vocês vão ter o contato E a energia direto com a natureza Agora eu tiro o levo de leve Pessoal Mas Nós passamos aqui uma tardezinha gostosa O pessoal montou todas as coisas E a gente vai dar uma saidinha, dar uma volta Para poder, o André quer mostrar para a gente Algumas novidades que tem no camping O Parapirá está em constante atualização Ele é um camping novo E está em constante atualização Então o André não tem parada Fim de semana ele recepciona os amigos Os campistas que vem de todas as cidades E até estados E durante a semana o Andrézão fica ali Arrumando o camping, preparando Ele está em constante atualização Então toda vez que a gente vem para o camping Tem uma coisa diferente Saímos para fazer uma caminhada com ele Na parte de baixo do camping Então nasceu aqui uma sala de reunião Olha isso aqui galera Olha como que está a natureza Tudo isso aqui é dentro do camping Então vocês vão ter o privilégio Ficar em contato com as cachoeiras Vocês vão adorar Saímos para fazer uma trilha com o André O André é um animador de torcida Muito legal Anima o pessoal na trilha Tenho o prazer de mostrar a trilha Dentro do campo do Parapirá Tem uma trilha do Parapirá Que leva até a Pedra do Coração Pedra da Tartaruga Espelho d'água E mais alguns lugares que estão saindo Olha para vocês verem a animação do André Até a doidinha da minha cunhada Entrou na vibe Mas para finalizar Voltamos e café de novo galera Comer e beber aqui com nós Depois fomos para o Aimaue Que está aqui o Augusto É amigo nosso também Fomos ali junto com o Elias Para fazer O Elias foi o nosso guia do raft dessa vez Fizemos o nosso cursinho aqui Essa modalidade que vocês estão vendo agora na foto É muito gostosa de ver De fazer também Muito divertido E depois caímos para a água Caimos para a água Foi uma diversão Embora o rio não estava cheio Mas estava muito gostoso Dá para se divertir com água Com pouca água Com bastante água A diversão é garantida Não tem que se preocupar Se choveu Se não choveu Vocês podem vir para cá Que o negócio é bom do mesmo jeito Certo? Então Aliás Pegamos chuva o final do ano inteiro Todo dia Durante o dia Uma chuvinha fraquinha Um solzinho Uma garoinha E o camping aqui lotado A galera se divertindo No meio da natureza E é maravilhoso Caiu o final da tarde Voltamos para o camping novamente E depois fomos visitar Novas áreas Inclusive o cantinho do Pumba O Arthur sentado aí No porquinho do Pumba E olha o canto do Pumba Como ficou galera Aqui cabem mais ou menos Umas três ou quatro Barracas aí grandes Muito legal É tão gostoso Que até o próprio Tiago Irmão do André Estaria Curtindo a natureza E aí o pessoal Está sentado nos banquinhos Na mesa O pessoal não respeita Nem as mesas Aí ó Minha cunhada Deitou numa pedra Maravilhosa aí Muito gostosa Que eu esqueci o nome dela Mas vocês vêm aqui Que vocês vão saber o nome dela Depois curtimos aqui um pouquinho O pôr do sol Uma tardezinha gostosa Meio nublada Inclusive Mas mesmo assim Fica bonito Porque como eu digo No Parapirá As imagens aqui Ela muda a cada segundo Tem uma 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 Digamos assim Uma paisagem panorâmica Cheio de De novidades Para você ver Caiu o final da tarde Voltamos para o nosso trailer E voltando para o trailer É claro que essa mulherada Que curtiu pra caramba E a gente pagou a conta Precisa fazer alguma coisinha Para a gente Então está a dona Ligia aí Na cozinha Preparando ali um negocinho Para o jantar Tia Kátia também está ali É dona Kátia Ela escapou não Aí depois vocês podem Tomar um banhinho E vamos curtir agora A virada do 2023 No Parque Parapirá Junto com uma galera top Atrás aqui tem uma mesa De salgados e doces De cair o queixo E vocês vão ver só Como vai ficar isso aqui Fica comigo galera Continuando aqui agora Está eu e o André Aqui no cantinho O André vai falando Aqui para a gente Então aqui tem uma mesa Passagem de ano Aqui 2022 para 2023 Sabe que hora que é agora? Você sabe André? Eu também não sei Que hora que é não Mas vamos lá Aqui é a mesa de doces Olha pessoal Os doces Fala aí André Está feliz André? Estou feliz Estou feliz É tudo doce? Só doce não Tem tudo aqui Salgado também Já vai convidando a galera Para vir aqui Vamos lá galera Participar aí O próximo ano 2023 Para 2024 Aí O negócio está animado Aqui a galera está animada Estão aprovando Aqui pessoal Onde fica o barzinho Aqui tem uma galera Aqui Os parapireses Cadê os parapireses? Qual que é a cidade? Fala cidade Americana A galera vende longe Está vendo pessoal Vende em todo lugar Oi? Jaú Jaú Olha cara é longe Santos Mentira Amparo 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 é pertinho Esse é pertinho Até os caras de perto Vem Fala cidade Vamos lá galera Para a pirência Jundiaí Jundiaí é a melhor cidade do mundo Cara Jundiaí é a melhor cidade do mundo Cara Aqui o Red O Red O Red O Red ABC ABC E EFG Quem mais? Olha lá Cadê ela Aquela é para pirência Também Onde que é? Em Indaiatuba E você? Esse cara aqui galera Queria ajudar o André aqui Esse é para pirência Os dois são para pirência Cobrou mil real a hora E vocês? Cidade Vamos lá Amparo Amparo? É pertinho É galera E você? Itapira É pertinho Olha lá essa mesa De onde que é? Barra Bonita E é bonito mesmo lá Pessoal é da moto Oi? Mineiros do Tietê Mineiros do Tietê Obão também lá Vizinho Barra Bonita Conheço tudo lá Aí cruza Muito bom É isso aí Ah para a cidade Para nós Para pirência Para pirência Não é de socorro não né? Não Isso é parente do Pacheco E esse que está escondido aqui? Está escondendo Está fugido? Fugido? Pessoal Esse aqui não quer se identificar Então deixa pra lá Vamos lá Vamos lá É muito famosa É famosa? Famosa Celebridade aqui no parque Para que vai virar Eu acho que esse aqui É aquele MC, FC Como que é? Deve ser algum lutador Se tem que gostar Ah não vai se apresentar não Deixa quieto Se fica na curiosidade Cidade Fala aí pessoal Cordeirópolis Cordeirópolis Olha que legal Vamos lá Bacana Vamos lá aqui E esses daqui Da onde? Americana Americana São Paulo Santa Bárbara do Oeste Santa Bárbara do Oeste pertinho de americano e as duas aqui que vai pagar a conta São Paulo por que não? tão gostoso o barulhinho do Pix pessoal, agora que vamos passar pra câmera maior e o André vai fazer um convite pra vocês muito bom, galera estão todos convidados pra participar com a gente durante o ano tem muita gente aqui que frequenta igual o nosso amigo Kim veio várias vezes pessoal, vocês querem ver se é bom aqui? vou mostrar pra vocês olha como que tá de gente aqui tem motorhome aqui tem barraca aqui em cima, o André colocou áreas tudo separadinha pra cada grupo que vem se você tiver com uma barraca vai ser só você ali com espaço exclusivo se tiver grupo com três barracas vai ser também ó, pra vocês saberem uma coisa, eu nunca fiz isso na vida tá aqui, ó o trailer pequeno nosso e o grande que o pessoal já viu no canal quanto tempo tem que tá aqui esse trailer, André? já faz, tá indo desde o carnaval você veio aqui desde o carnaval eu não levei os trailers mais embora foi isso aí tá vendo aqui, galera? desde o carnaval aí estamos essa amizade nossa aí justamente, vai fazer um aninho já fui muito bem recepcionado coisa que eu nunca vi no campo eu sinceramente, olha sinceramente, considero você como da família é, então é você é da família a gente é, os filhos dele aqui chamam a gente de irmão é tudo irmão ficou irmão ficou irmão ficou irmão e agora vocês querem ver como tá lá embaixo, pessoal? olha as luzes direitinho isso aqui, como tá lindo hoje ó direitinho da noite pro dia tá vendo? então aqui são diversos platôs com diversos ambientes, tá? cada um tudo nomeado tudo bonitinho tá? lá em cima, pessoal lá em cima não dá, ó tem algumas luzinhas lá, ó tem amigos nossos lá em cima também, ó ó, na parte alta as luzinhas aqui embaixo perto das cordas, ó tá vendo? é tudo barracas que tem lá em cima o ambiente é maravilhoso magnífico, né André? é isso aí seis cinco quatro três dois um ae vai aqui ae ae fica ali vai olha pra cá só olha pra cá só olha pra cá só olha pra cá foi, foi ae abre o champanhe ae feliz ano novo, pessoal que emoção 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 o Tony tá vendo olha, me cura agora ae primeira polininha do ano meu Deus tem que botar pra na sorteira não pode fazer assim nossa, é chato essa menina Jesus e não é nem adolescente ainda é chato olha queimando olha azulzinho olha isso aqui pessoal lembrando que o acendimento na Pira aqui no Parque Parapirá são todos os sábados ok pessoal mas nós vamos terminar o nosso vídeo por aqui vamos ver pegar a luz aqui André pega a luz aqui que o pessoal fica vê que a gente é bonito pra caramba vem cá calma aí pessoal vai queimar o vídeo vai queimar o vídeo certo então pessoal eu e o André aqui em nome do 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 Campo Parapirá faço essa questão agora de fazer os agradecimentos aí pro todo o pessoal que assistiu o vídeo também não esquece de dar aquele likezinho comenta o que vocês acharam aqui do nosso jantar aqui do passados de ano de 22 pra 23 nós aqui do Parque Parapirá ó eu junto agora desejamos aí um ótimo 2023 pra todo mundo felicidade paz saúde sucesso e que vinham aqui também compartilhar com a gente desse ambiente maravilhoso é isso André? é isso aí feliz 2023 a todo mundo aí sejam sempre bem vindos abraço a todos e fiquem com Deus adeus Obrigado.